Olá meninas e meninas lindas deste meu Brasil Pra vocês que acharam que eu tinha parado, que eu tinha sumido Falaram que eu não ia fazer mais nada Eu sei que a minha luz não está ótima Porque eu não sou uma youtuber que manja muito dos bagulho, tá ligado? Na verdade eu não manjo merda nenhuma, tá? Avisamos vocês aqui Eu não estou conseguindo sentar, vocês devem estar percebendo Minutinho, minutinho de empatia Pra vocês que acharam que eu sumi do Youtube, que eu parei de gravar vídeo, que não sei o que É que a minha vida anda bem corrida, graças a Deus Agora parou um pouquinho, que pena a Deus Mas agora eu voltei Com uma pergunta que as meninas estavam querendo muito saber horrores no Snapchat Que é Me calhar em que eu vou fazer esse papo, esse pessoal vai fazer tão rápido Gente, eu não sei E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu usei, o que eu comi, o que eu fiz Pra meu cabelo crescer mais rápido Eu não sei qual desses fatores foi o que influenciou Mas eu vou passar pra vocês A minha parte eu estou fazendo Primeiramente eu queria contar pra vocês Que a cada dois anos eu corto meu cabelo no ombro Primeiramente era com o intuito de doar o cabelo Mas eu nunca doei Por incrível que pareça Todas as vezes que eu cortei meu cabelo Mesmo que seja em cada dois anos Foi porque eu fiz alguma merda no meu cabelo A primeira vez foi porque eu tinha pintado de rosa E a segunda vez, quando tava dando um ano Eu decidi que eu queria pintar as pontas do meu cabelo de azul Tem até um vídeo meu aqui no Youtube Que eu estou com as pontas do meu cabelo azul E aí eu tive que cortar também Infelizmente eu não ia dar pra doar Porque aquele cabelo tava mais podre E agora meu cabelo cresceu 35cm em um ano É, eu tenho alguns produtinhos aqui na minha casa Outros eu não tenho Os que eu não tiver eu vou colocar a imagem deles Em algum lugar pra vocês poderem Buscar aí pela internet Esse vídeo vai ter muito jabá Gratuito, né? Muito jabá gratuito, cara Que merda Bom, vamos lá Eu não lembro muito bem a sequência em que os produtos foram usados Mas eu lembro parcialmente E o primeiro que eu comecei a usar É, de todos Foi o Silicon Mix Eu não tenho mais ele aqui Porque como ele foi um dos primeiros do ano passado Acabou bem rápido Porque ele tem mais ou menos esse tamanhico aqui, sabe? Então ele acabou bem rápido E foi maravilhoso Porque ele não deixa o cabelo ceboso Ele deixa o cabelo super macio Então eu usava mais o shampoo O shampoo que eu sempre usei Em todas as formas Foi esse shampoo da Dove E o outro foi um da Garninha de Maracujá Que eu também não tenho mais Mas eu vou colocar a fotinha dele aqui também Após Eu comecei a usar esse Desmaia Cabelo aqui, ó Da Eiko Eu não sei se é Eiko Ou se é Eio Não sei Que é o Desmaia Fuse Não é nem muito o meu cabelo E ele foi muito bom pra mim Como um tratamento, sabe? Mas assim Não é um dos meus preferidos São os que eu não usei Tanto que eu não usei ele muito Ele tá tipo aqui assim ainda Minha mãe usou mais que eu E pra ela foi melhor do que pro meu cabelo Minha mãe tem o cabelo bem mais cachado do que o meu Então pra ela foi bem melhor do que no meu Eu acho que no meu não rolou Ele ficou muito ceboso Outro que eu achei também que ficou bem ceboso no meu cabelo Foi o da Morte Súbita Que eu tenho esse da Morte Súbita Desde fevereiro de 2016 Eu tenho esse Morte Súbita Ele durou muito Eu tenho ele até hoje Agora em julho de 2017 Pra vocês terem noção Mas agora também ele já tá acabando Durou um ano E foi assim Maravilhoso Mas você não pode usar ele Mais que uma vez na semana Porque ele deixa o seu cabelo parecendo Pasta De tão cremoso que fica assim, sabe? Ele tem bastante crítica boa Bastante crítica ruim Então vai de cabelo pra cabelo Acredito eu que em cabelos cacheados vão ser melhores E eu também não usei Esse progressiva no chuveiro Eu uso ele tipo duas vezes no mês Ou uma vez por mês Não é aquela progressiva Que você fala Hoje eu fiz progressiva no meu cabelo Não é gente, calma Ele deixa o cabelo bem hidratado E aí eu acho que Essa hidratação profunda Que ele faz no cabelo Deixa o seu cabelo bem liso Mas nada assim Meu Deus Fiz progressiva Dá pra trocar pela progressiva Não, não Pelo amor de Deus E agora Um dos últimos que eu comprei Foi esse alta moda Da Alphaparf Que eu também uso O shampoo e o condicionador Que é o Liss Extreme Uso o shampoo e o condicionador dele E esse desmaia cabelo Que também é Eu acho que esse daqui é o original Ele é maravilhoso Eu acho que tem cheiro de homem Na real Cheira homem Mas assim Eu acho muito bom E eu paguei bem barato Eu paguei R$34 De terceira noção Então eu acho que o desmaia cabelo Você não pode passar tantas vezes na raiz Porque ele deixa o cabelo bastante orgulhoso Mas assim Estou passando E o outro O último maravilhoso dos deuses É da Bad Red Eu já não tenho mais ele aqui Eu já tinha usado ele em 2015 Que também ajudou muito No fortalecimento do cabelo Que é o Bad Red Na primeira vez que eu usei Que foi em 2000 Não sei o que Eu usei o Bad Red 2 E já foi assim Maravilhoso Tem um cheiro assim Dos deuses Dos deuses Que a minha amiga foi pros Estados Unidos Ela trouxe pra mim Só que como não vende aqui no Brasil Pelo menos eu não achei Em lugar nenhum pra vender E onde vende é um preço absurdo Eu deixei de comprar pelo Amazon Amazon americano E aí chegou em uma semana Duas semanas mais ou menos Chegou bem rápido E foi eu Dessa vez eu comprei o Bad Red 3 3 Gente Assim Meu cabelo tava caindo horrores Quando eu comecei a usar ele E ele parou Meu cabelo parou de cair Agora eu vou dar um close né No meu cabelo Gente Eu tô com a roupa que eu vou trabalhar Então assim Não reparem Eu tô gravando esse vídeo bem rápido E aí eu até tinha pego A fita Pra medir pra vocês verem O quanto o meu cabelo cresceu mesmo Eu tinha cortado ele aqui Aqui Eu não estou mentindo 36 centímetros 36 centímetros em um ano É A minha alimentação Não é uma das melhores Eu não tenho muito tempo Pra ficar me alimentando De forma fitness Não A minha alimentação Não é uma das melhores Eu não sou A fã de carne A carne ívora Assim fiel Eu não gosto muito de carne Mas não porque eu sou vegetariana Ou porque vou lá Não Nada disso Nada contra quem é também Mas não Se tem carne Eu como carne Às vezes Mas quando tem Às vezes eu prefiro comer uma saladinha Um negocinho ali Um negocinho aqui Eu nunca fui de comer carne Se eu como carne Uma vez na semana É muito Gente Vocês não precisam Não sei na relação Carne vermelha Assim mesmo Eu prefiro um frango Um peixinho Assim Essas coisas Essas coisas Eu como bastante Vegetal eu como bastante Eu como bastante batata Batata frita Batata na panela Batata cozida Batata não sei o que Eu gosto muito de ló Brócolis Calvo-flor Essas coisas que eu como E eu gosto muito Muita gente diz que comer carne Ajuda bastante No fortalecimento do cabelo Não é meu caso Eu acredito eu Porque eu não como carne Assim gente O meu forte mesmo É vegetais Eu espero que vocês Tenham pego Algumas coisas aqui Alguns desses produtos Eu não sei exatamente O que fez meu cabelo crescer Mas eu acredito que foi O da Bad Red E o Morte Subta Que te ajudou bastante também E os shampoos naturais Que a gente usa Que eu falei Que é o da Dove Ou da Garnier Esses outros produtos Eu acho que é uma questão De você fazer sempre Uma hidratação profunda No seu cabelo Ter o hábito De fazer a hidratação No seu cabelo De cuidar do cabelo Eu sempre passei Muita chapinha Muito secador Toda vez que eu lavo Meu cabelo Eu passo chapinha E secador Lavo meu cabelo A cada dois dias Um dia sim Um dia não Ou dois dias Eu demoro dois dias Eu não tenho uma frequência De lavar meu cabelo sempre Até porque eu não tenho tempo Pra estar lavando meu cabelo sempre Então assim Eu acho que é cuidar Do seu cabelo É escovar sempre devagar Com uma escova larga A escova que eu escovo Por exemplo É essa daqui Que tá cheia de cabelo Assim Eu sempre escovo Com uma escova larga E faço a escova Com um secador Não fico muito Na raiz do cabelo Eu acho que tem Uma série de fatores Que influenciam A chapinha É um caso sério Que eu tenho com ela Mas eu gosto Muito da chapinha Eu não desgrudo dela Com a chapinha Quase todos os dias E a minha chapinha Não é uma das melhores Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês ficaram Com alguma dúvida Comentem aqui A dúvida de vocês Eu prometo que eu vou tentar Responder todas Na verdade eu sempre respondo todas É o que eu tô falando Dá like no vídeo E se inscreva no canal Pra você sempre receber Essas dicas maravilhosas Que eu dou Ou os vídeos engraçados Que eu faço geralmente Com meu namorado Se você quer um vídeo Sobre alguma coisa Da minha vida Também comenta aqui embaixo Mas não se esqueça De dar like E se inscrever no canal Pra ajudar na divulgação do vídeo É isso Um beijo Beijos meninos Do meu core Até mais Tchau 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 Tchau